Existe um setor de ouvidoria no município para essas demandas? Porque, veja bem, eu não gosto de nada de boca. Se é de boca, o vento leva, não é verdade? Se você chegar e me perguntar uma coisa, amanhã eu esqueço. Mas se você me mandar um e-mail, não é verdade? Se você me mandar um e-mail, se você fizer um ofício, uma requisição por escrito, eu tenho lá catalogado. Existe esse canal de comunicação entre a população e o município? Dizendo eles que existe, mas na verdade não existe. Tanto é que você vê direto aí, diz que entulho. Tu liga para pegar o entulho, cadê? Diz que lâmpada, iluminação, a pessoa liga, a lâmpada continua queimada. Então, assim, existem propagandas mentirosas, enganosas. É o que mais existe no nosso município. E tem a ouvidoria da prefeitura, que é só no gabinete da prefeita, mas só entra quem ela quer. Só entra quem ela quer e que convenha a ela. Porque eu vejo um areador chegar na prefeitura, nove horas da manhã e cinco horas da tarde embora, porque não foi atendido ainda. Imagine a população. Eu conheço uma pessoa que foi lá e resolveu uma situação, né? De transporte. Um exemplo. Vou falar de transporte para não falar, porque senão vai matar charada. de transporte que vai beneficiar o município. Pagar imposto é que só quer regular e regulamentar para poder pagar tudo certinho para o município ser beneficiado com aquilo ali ainda. E não consegue falar com ninguém. É um jogo, empurra para lá, empurra para cá. Não, porque tem que passar para a prefeita. Tem que passar para a prefeita para quê? Se você está com um funcionário lá, no escritório lá para resolver a situação, ah, tem o que ver com a prefeita. Vê com a prefeita uma banana, rapaz. Tem que botar gente competente para trabalhar. Sabe por que ela fala isso? Porque nem ela confia em certas pessoas que trabalham com ela. Ela sabe que ela bota pessoas, algo não são todos, mas tem gente do lado dela que é incompetente, que ela só botou por troca de favor. É. Político. E foi por causa disso também que ela chegou na vitória na eleição. Sim. Eu, entendeu? Porque já teve várias pessoas que chegou para mim e foi bem assim, Ô, Rafa, eu me arrependi de ter votado em Tânia, porque eu ia votar em Tonho, mas eu precisava de um emprego para meu filho. Fui lá, conversei com o Tonho, Tonho de Joãozinho, direito, todo. Aí falei com ele, ó, Tonho, meu filho está desempregado, é professor. E aí quando cheguei lá, eu conversei com o Tonho. Se você se eleger, você arruma um emprego para meu filho, Tonho de Joãozinho fez, ó, eu não posso lhe garantir agora, porque eu tenho que entrar, ver quem está trabalhando, quem não está, quem trabalha certo, para ver se eu consigo lhe encaixar ou não. Caso eu ganhe, eu vou ver a possibilidade de ele votar. A mesma pessoa foi a Tânia. Foi a prefeita atual, na gestora do Fontaniana, para eu não me processar, a gestora do município. Então, foi lá, chegou lá, falou bem assim, vem cá, se eu votar na senhora, porque eu estou precisando de um emprego para meu filho. Seu filho trabalha de quê? Ah, trabalha de professor. Professor? Formado? Não, ele vai trabalhar de diretor. Ganha quanto? Ganha 2 mil quentos. Vai ganhar 8. O cara desce as escadas da casa da pessoa, flutuando, disse que tinha 15 votos, votou 15 e não roubou mais 3. Hoje, me mostrou fotos, me mostrou reuniões que fez lá, me mostrou tudo, fez o aqui, prometeu isso, 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 isso. E hoje está nessa situação. Você está entendendo como é que o voto de promessa, então a pessoa não pode votar confiando em promessa, a pessoa tem que votar na capacidade da pessoa, se ela, na índole, no histórico que a pessoa tem, para poder a pessoa ver se vale a pena ou não. E se não, vai ser enganada de novo. Mas uma coisa boa que você acabou de falar é o seguinte, histórico. Quando eu voto em alguém, eu dou o meu voto de confiança em alguém, que ainda não administrou o município, é um voto de confiança. De confiança. Um voto de confiança na mudança, um voto de desejo de que algo seja diferenciado. Mas quando você vota em algo que você já conhece como funciona, você tem que simplesmente jogar para cima. E é isso que está errado na população. É uma prova de marcar o X, né? É. Eu vou marcar o X. Olha, eu sou da seguinte opinião. O gestor administrativo, ele não tem que agradar individualmente ninguém. ele tem que gerir para uma coletiva... Que vai arranjar emprego, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Se for no setor privado, tudo bem. Mas você não pode inchar o setor público. Entendeu? E o que acontece? Por quê? Porque existe a necessidade das competências, como você acabou de falar. Quando você não coloca a pessoa certa para gerir determinadas atividades, essa pessoa não vai lhe devolver aquilo que é necessário para a coletividade que ele vai atender. É, barril.